A viagem continua para a região do Mar da Galiléia. Na Galiléia, fomos a este museu onde fica uma preciosidade para os cristãos, este barco de 2 mil anos. O nosso guia de turismo, Efraim Vuchansky, que também é historiador, explica a importância que este barco tem para a história. Este é o único objeto existente no mundo com a real probabilidade de que Jesus esteve sobre ele. E a razão é que, por carbono 14, nós sabemos quando é que a árvore do barco foi cortada. Não existe dúvida que na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na região de Magdala, na região do norte do lago de Beríades, esse barco estava navegando. No Mar da Galiléia. No Mar da Galiléia. Isso. E a gente vê também pelos estudos que deduzem que essa pessoa, o dono do barco, não era pessoa de posses porque ele estava sempre sendo consertado. Não somente consertado, nós vamos ver, existem 12 tipos diferentes de madeiras que foram consertadas. Nós podemos dizer de uma forma alegórica que esse barco era consertado sempre à medida. À medida que eles encontravam pedaços de madeira, eles botavam lá. Quer dizer, era tudo sob medida. Ele era mais remendado do que consertado. Remendado do que consertado. Este barco foi encontrado em 1986 pelos irmãos Lufan. Eles estavam com um detetor de metal procurando moedas antigas, objetos, armas e outros objetos. Mas quando eles encontram pregos, que imediatamente foram identificados como pregos do período romano. Eles continuam a passar o detetor de metal e eles veem que tem um formato. Quer dizer, os pregos todos, quer dizer, o detetor de metal, ele assobia quando estão fazendo uma volta e eles descobrem que eles estão em cima de um barco. Eles começam a escavar com as mãos e eles veem a madeira. O interessante é que num momento em que eles tocam na madeira do barco, apesar de faziam tantos anos que não chovia aqui nessa região. Quatro anos de seca. Quatro anos de seca. A gente já viu que quatro anos de seca é quase um número tipológico dentro da Bíblia. Quantas vezes Deus não fecha os céus durante quatro anos por alguma razão. E quando eles tocam na madeira do barco, começa uma imensa chuva. E quando termina, aparece no céu um arco-íris duplo. Desde então, esse barco tem como símbolo o arco-íris duplo. O barco foi conservado durante dois mil anos porque, ao afundar, foi coberto por lama, o que impediu o contato com o oxigênio. Ao ser encontrado, o barco ficou em uma piscina durante quatorze anos imerso em produtos químicos. A madeira endureceu e, assim, pode ser exposto neste museu. Entre os objetos encontrados no barco estão estes pregos do período romano, época em que Jesus foi crucificado. O museu fica dentro deste kibbutz, um tipo de moradia em comunidade que faz parte da cultura israelense. Neste lugar, os turistas também podem fazer passeios de barco. Sobre estas águas, Jesus andou e falou aos discípulos que eles seriam pescadores de homens. E Pedro, hein? Quem não se lembra da experiência maravilhosa de Pedro também sobre as águas? E aí vamos nós! O barco é deste judeu messiânico, o Daniel Carmel. Este passeio tem emoções do começo ao fim. O nosso assistente de externo, de Ruvan Passos, asteou a bandeira do Brasil. Que lindo! O nosso assistente de externo, de Ruvan Passos, asteou a bandeira do Brasil. O nosso assistente de externo, de Ruvan Passos, asteou a bandeira do Brasil. O nosso assistente de externo, de Ruvan Passos, asteou a bandeira do Brasil. realmente, erga a nossa nação no coração dele que é o povo dele, que o Brasil seja o Israel de Deus que o Brasil seja o povo de Deus salvo, convertido, apaixonado por Jesus, nós sentimos esse momento, muita emoção por isso, que é um momento maravilhoso, profético, esse é um barco que se chama Worship Boat é um barco de adoração são muitas emoções está no mar da Galileia o mar onde Jesus navegou tantas vezes, tantas coisas aconteceram onde Jesus andou sobre as ondas onde Jesus mandou que os seus discípulos puxassem as redes e houve aquela pesca maravilhosa eu quero navegar no mar da Galileia, isso é demais, é sensacional para completar o melhor adoração ao nosso Deus Amar se pelotou o barco sobre as ondas Amar se pelotou o barco sobre as ondas Amar se pelotou o barco sobre as ondas no mar da Galileia Amar se pelotou o barco 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 Força opção ao nosso Deus Amar se pelotou o barco Amar se pelotou o barco Inglês E hebraico É gente, este judeu pode mesmo agradecer a Deus pela empresa que tem Um barco no mar da Galiléia Ele conta que o barco é a vida dele Que através do barco conheceu o Senhor Jesus Exatamente aqui nestas águas, no mar da Galiléia No próximo bloco vamos continuar a nossa viagem pelo mar da Galiléia Tem muitas coisas lindas ainda, você não pode perder Continue aí, a gente volta já Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto